A gente começa o Boletim de hoje falando sobre a audiência pública que aconteceu de forma remota nessa segunda-feira e que reuniu cerca de 10 participantes, entre juízes, promotores de justiça, vereadores, líderes comunitários e também deputados. A audiência serviu para falar sobre o oferecimento dos serviços de justiça à população, mais precisamente, da Zona Norte, no Fórum Varela Barca. O Tribunal de Justiça do Estado, presente na audiência através do juiz Rosivaldo Toscano, falou sobre as novas tendências desses serviços, que são oferecidos mais frequentemente de forma remota. O Ministério Público, também presente na audiência, defendeu uma harmonia maior no oferecimento desses serviços, misturando as formas remotas com as formas presenciais e destacando a dificuldade que a população ainda tem no acesso a esse tipo de serviço online. Essa opinião foi compartilhada também por vereadores e líderes comunitários. Os encaminhamentos dessa audiência serão levados ainda ao Tribunal de Justiça do Estado para saber o que pode ser feito para melhorar o acesso da população a esses serviços. A gente segue nosso boletim com informações da Covid-19 com o repórter Matheus Magalhães. Olá, você que acompanha a programação da TV Assembleia, o nosso boletim diário com as principais informações do Estado começa agora. A CESAP divulgou ao meio-dia desta segunda-feira os números mais atualizados sobre a pandemia no Rio Grande do Norte. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou 12 óbitos em razão da Covid-19. Óbitos esses espalhados por todas as regiões do Estado, sendo três deles na capital natal. Agora, desde o início da pandemia, são 6.295 mortes em razão da Covid. O total de casos confirmados em todo o Estado é de 275.370. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da Rede Pública de Saúde, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, baixou com relação ao final de semana e mesmo a semana passada. Estamos com uma taxa de 89%. Neste momento, 62 pacientes aguardam na fila de regulação do SUS por um leito crítico, por uma vaga de UTI na rede pública. Vamos saber com a repórter Orar Oliveira como é que está prevista a vacinação para os profissionais da educação. Olha, Natal iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 destinada aos profissionais da área da educação. Para isso, a capital recebeu um total de 5.190 doses de imunizantes. Seguindo aí a orientação do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a Secretaria de Educação iniciou aí a vacinação pelos professores da educação infantil, aqueles que atuam nas creches e pré-escolas. Essa vacinação na rede pública vai acontecer nas próprias unidades escolares. Daí é super importante que cada unidade de ensino forneça uma lista com o nome e a função dos trabalhadores que vão receber essa primeira dose. Já para a vacinação nas escolas privadas, as secretarias da saúde e da educação aguardam o envio do e-mail com a documentação para definição da rota. Em Parnamirim, essa vacinação começou desde o último sábado e segue durante toda essa semana. Hoje, segunda-feira, começaram a ser vacinados os profissionais que atuam no ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, ensino profissionalizante, EJA e também ensino superior das escolas e faculdades localizadas no município de Parnamirim. Os profissionais, nesse caso lá de Parnamirim, devem procurar as unidades básicas de saúde, também a Associação de Moradores da Coabinal, a UniNassal e também o Nordestão da Maria Lacerda. Para se vacinar, é preciso estar com um contra-cheque e também uma declaração da escola assinada, carimbada pelo diretor em papel timbrado, contendo nome, matrícula e função do funcionário, especificando seu vínculo com a educação. E agora a gente chama a repórter Janiara Lima, que vai falar sobre o crescimento dos casos de AIDS, aqui no Rio Grande do Norte. Terça-feira de tempo firme, céu parcialmente nublado a claro em todo o estado. Chuva passageira prevista apenas para a região leste. Em Natal, as pancadas podem cair à tarde e à noite. Máxima de 30 e mínima de 23 graus. Em Campo Redondo, a máxima prevista chega aos 33 graus, com mínima de 21. Tempo seco em Equador, que terá máxima de 32 e mínima de 19 graus na madrugada. E em Itaú, a temperatura varia entre 33 graus de máxima, com mínima de 22. Agora uma notícia que mexe com empregados e empregadores. Você sabia que aqui no estado, o número de benefícios previdenciários concedidos por afastamento de trabalhadores infectados por vírus em 2020 foi 299 vezes maior do que em 2019? Isso mesmo, só para se ter uma dimensão do aumento, em 2019 foram concedidos apenas dois benefícios relacionados a infecções virais. E no ano passado, esse número subiu para 598 benefícios. Quando se leva em consideração a comparação de todo o Brasil, o número subiu de 143 em 2019 para 51 mil em 2020. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, uma plataforma criada pelo Ministério Público do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho. Pela legislação atual, com até 15 dias de afastamento, a empresa deve continuar pagando ao empregado. Depois desse prazo, o trabalhador poderá receber o auxílio-doença, que é pago pelo INSS. Esse aumento significativo no número de benefícios gera mais prejuízos para as empresas. Isso porque elas continuam pagando em cargos trabalhistas, mesmo sem os trabalhadores produzindo. E liga também o alerta das autoridades para a falta de medidas de segurança sanitária nos locais de trabalho, o que aumenta consideravelmente o número de infecções. Você sabia que o Rio Grande do Norte recicla apenas 2% de todo o lixo que produz? No ano passado, foram geradas, em média, 16 toneladas de lixo eletrônico somente na região metropolitana de Natal. Para tentar mudar este quadro, o governo do estado lançou a campanha RN Mais Limpo. O projeto acontece em parceria com a iniciativa privada, por meio de um acordo de cooperação. O objetivo é coletar 150 toneladas de resíduos somente neste ano. Para isso, serão instalados 25 ecopontos de descarte voluntário por todo o estado. Desse número, dois já estão prontos. Um fica na Caelen da Zona Norte e o outro está no Parque das Dunas. Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho